Fala aí galerinha do canal ônibus do RN, beleza pessoal, saindo mais um dia aqui no carro 7303 Aqui da rodoviária de Cascavel, o 6619, pessoal vou falar aqui agora um pouco a respeito desse rapazinho aqui Esse celular que a gente usa aqui para fazer esse vídeo Então pessoal, estava gravando o vídeo aqui, a câmera descarregou um pouquinho aqui Mas eu diminui a qualidade aqui para tentar aguentar um pouco mais aqui E acabando de receber aqui com o seu nome É o Matheus, lá da Iucatu, parceirão aí, trabalha aqui, mora aqui em Cascavel também Então, estava aqui gravando o vídeo, ele chegou aqui, falou que seguiu o canal E vou falar sobre aqui, vocês usam lá também? O Monifripe usa? Uns inscritos estavam me perguntando aqui a respeito dele, estava mostrando aqui o pessoal Primeiramente vamos carregar o nosso CPF aqui Vou até esconder um pouco aqui para a galera maliciosa Está há quanto tempo ainda? Dois anos já, só quentei com o Manobrice e já sete meses Informem a placa do veículo E os buscazão? Vamos lá pessoal, deixa eu ver se eu consigo agora, que eu carreguei a câmera um pouquinho aqui Não sei porque ela descarregou Deixa eu botar meu crachá aqui Deixa eu ver se esse bicho parece falar E o sagão se ela se carregou Deixa eu tentar aqui pessoal Não sei se o sagão se carregou Foi o que está tudo descarregando Então pessoal, esse é sistema integrado com o NTT E a gente sempre tem que usar nas nossas viagens Principalmente em interestadual Deixa eu ver se eu sei lá Nossa lá Acho que foi o que eu botei não Vou jogar errado aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Abri aqui o aplicativo O meu CPF eu já informei A placa agora SDZ 2B SDZ 2B 7.6 7.6 Então agora a gente vai abrir a viagem Vamos ver se eu estou conseguindo ver direitinho Está vendo errado aqui Se eu vou abrir o tripe Pronto pessoal, agora chega nessa tela A gente vai aqui rodoviário Vamos botar a linha aqui Cascavel Barreiras Executivo O horário As 9 horas E vamos aqui Vamos lá Cascavel Barreiras 9 Confirmar Pronto Por favor abate Buscando passageiros Para mim né A quantidade de passageiros que vai embarcar Nas próximas cidades E agora a gente vai ter que me passo passagem né A gente vai dar um embarque ali Quando eu for abrir passo passagem Eu vou tentar vir com vocês aqui Beleza? Eu vou me dar um embarque ali agora Já já a gente volta e fala um pouquinho com vocês Vamos aqui gente Eu vou abrir passo passagem aqui Então o nosso Nosso número é esse aqui E vamos lá 34 94 Cidade Confirma o documento do passageiro Passou Os procedimentos tem que ser feitos Todas as passagens Beleza? Pessoal Eu vou dar uma saída aqui da rodoviária Já está no meu horário Mas tarde a gente volta aqui Para conversar com vocês um pouquinho Beleza? E aí pessoal Batei um papinho rápido aí Estamos aqui na Entre a cidade de Assis Chateaubriand e o Moarama Acabou de dar embarque lá em o Moarama E voltando a falar sobre o O Monotrip, né? Na verdade agora é o E-Trip, né? Quando eu entrei aqui era Deixa eu ver se a janela está fazendo um barulho Nossa Desceu o boto aqui Então pessoal Quando eu entrei aqui era o E-Trip, né? Quer dizer, o Monotrip A gente não precisava Não precisava pipar passagem Só abria a viagem e encerrava lá quando chegava Na verdade eu ainda dei duas viagens ainda nesse sistema Aí agora veio esse aí Esse aí é Consome um pouquinho do tempo da gente, né? Principalmente nas paradas quando tem muito embarque Tem que fazer o bip lá de todas as passagens Eu mesmo não Não perco muito tempo não, sabe? Porque ele tem o código de barra aqui Você pode ficar aqui com aquele QR Code E você consegue Bipar as passagens Mas nunca, nunca funciona Aí eu nem perco muito tempo Já vou aqui Já bipo Digito a passagem E... Às vezes Quando você digita a passagem Ele automaticamente já aparece A localidade que a gente está, né? Quando não tem a localidade Você tem que ir vindo É indicar o aplicativo A localidade E dar o enter, né? Antes de dar o enter, né? Aqui o nosso mapa Eu já mostrei a vocês Eu nem finalizei o embarque lá em Assis Geralmente ele fica nessa tela aí, né? De mapa Geralmente esse é o mapa da... Do trajeto Todo o trajeto da viagem E assim pessoal Um pouco que eu sei desse aplicativo Que ele é... Ele é... A empresa tem controle sobre ele, né? Mas... É principal... Os órgãos ANTT, por exemplo É... Que tem o acesso também, né? Que tem... Eles tem controle sobre esse aplicativo Então todos os tipos de embarque De desembarque Acontecer de troca de carro na... Na viagem De... De paralisação Parada pra fiscalização E toda a gente faz aí, né? O controle do aplicativo Quando ele para Quando a gente para o carro aqui, ó Ele indica aqui a velocidade E quando a gente para o carro Ele indica também a parada aí Qualquer parada que você tá, né? Mesmo nas cidades Ele dá um bipzinho Você tem que colocar lá O motivo, né? Da parada Então às vezes Se torna até chato, né? Que você para na cidade E para no semapa E faz... Faz o bip Você tem que... Tem que indicar lá outros Esquece não indicar Quando o parceiro lá for assumir Quando tem a troca de motorista também O outro motorista vai ter que botar o CPF dele e tal Aí quando tem a troca de motorista Ele vai lá ter que indicar um por um As paradas Aí fica mais complicado Aí eu sempre quando paro A gente coloca outros Quando é parada assim na cidade Beleza? E nós hoje, pessoal Nem falei pra vocês, né? Nós estamos na... No começo do vídeo Foi com a câmera meio que descarregando Botei ela pra carregar aqui no carro Dá pra gente gravar um videozinho bom Essa... A viagem é... 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 De nove horas, né? Cascavel Barreiras Quando vem no Cruz Alta Barreiras Ele já vem aberto Não precisa abrir Os caras abrem lá em Cruz Alta Só faz a troca de motorista E assim, é bom ele, cara Bom, principalmente a questão de... Quando você tá começando, né? Principalmente o cara que vai começar ali O novato Ele tem um acesso ali Um mapa, um GPS Mais ou menos Ele não é bem exato Esse GPS Mas dá pra tirar umas duvidazinhas Isso torna legal assim Principalmente pra quem tá começando E nós estamos aí, né? Seguindo esse carrão aí É o... 7303 Ontem eu vim nele 7303 Eu vim nele ontem Eu cheguei ontem em meio dia Na garagem Ele já saiu hoje Eu acho que... O carro que ia sair Deve ter dado algum problema Porque geralmente... Ele chega no... De meio dia E vai pra Cruz Alta, né? No outro dia de noite Acho que quando tá faltando o carro Ele volta no outro dia Não sei como é essas escalas lá Os carros Não entendo muito bem, não Mas é isso aí, pessoal Procurando aí fazer uns vídeos aí Essa pergunta veio de um inscrito, cara Lá do Ceará Ele trabalha... Ele trabalha lá pro Ceará lá e... Na verdade ele pega muito os homens da Guanabara, né? Ele vê os caras pipando lá as passagens e tal Aí me perguntou se aqui também tinha Que ele já viu uns vídeos meus, sei lá Aí eu resolvi fazer um vídeo aí Pra mostrar um pouquinho, né? Não tem muito segredo não É apenas... A controle mesmo Tanto da empresa Quanto da... Da NTT Na verdade eu acredito que foi mais uma exigência da NTT Nesse aplicativo Porque... Eu lembro que quando foi começar Eles falavam que... Tinha que mudar e tal Fazer os procedimentos, sabe? Mas é isso aí As coisas vão evoluindo, né? Cada vez mais a tecnologia Estamos aqui no carrão aqui, ó Tô até fazendo uma média aqui 3.5 até agora Nós saímos era... Saímos lá Era 9 horas Já são 11h05 Não sei se vocês conseguem ver o painel aí Então estamos com uma média aí De 3.5 até agora, né? Acredito que lá pra frente Ela diminui um pouquinho Até eu entregar o carro Ele diminui Porque assim, vai... Nós estamos aqui com 4 passageiros somente E... Tá com pouca encomenda, né? Ainda vou carregar mais lá em Maringá Carreguei ali Carreguei em Toledo Cascavel saiu carregado também Aí tudo isso aí influencia, né? Pra você fazer uma média boa Mas o máximo que eu consegui fazer já Assim, a viagem toda, né? Começando Isso aqui é um perigo, cara Esses trator aqui, né? O máximo que eu consegui fazer, pessoal Foi... 3.3 Se eu não me engano Foi isso mesmo 3.3 Pegando lá de prudente Sentido Cascavel Porque... É coisa que depende muito, né? Também Se você tá com o carro pesado ali Nem... Não é muito... Você vai fazer mais assim Média muito alta Quando tá mais carro mais vazio Trânsito também Influencia muito o trânsito Eu acredito que sim Mas esses carros aqui São bons De fazer média Por causa da potência deles, né? Tá muito bom esses carros, cara Esses carros mais novos Eles são top A gente tem um freio VB deles É muito bom Ele para mesmo Segura mesmo o carro Os da série 7.1 Já é mais Fraquinho Os freios deles E... A potência desses aqui Também é bem... É... Bem maior Que eu digo assim, né? É um pouquinho maior Mas... Mas nas subidas Eles são boas Você vê aqui Uma subida dessa aqui De jeito que ele vem com 90 Já era Sobe, ó 91 Baixo pra 90 Mas segura nos 90 Segura legal Já meio que o carro tá vazio, né? Mas mesmo assim, né? Eu costumo trabalhar assim, ó Esse... Usando bastante o freio, né? E eu uso também um pouco do piloto automático Eu uso esse aqui, ó Pouco, pouco mesmo Não é... Porque você trabalhar sempre com ele Ele não... Você não faz economia, não Costumo pegar um planozinho assim Quando eu pego um pouquinho plano Aí eu já travo aqui No 89 Porque... É aquele problema, né, pessoal? Vocês têm... Eu já falei pra vocês Aqui nós temos Nosso limite de velocidade É... É 90, né? Você pode ir até 95 Mas ainda tem mais 3 Né? Na verdade, 2 Mais 2 quilômetros Pra... Aquela faixinha acima de 95 Talvez você encosta ali Em 97 Não tem problema, né? Agora você Gostou em 98 Aí já Assina a divertência Aí Você perde o prêmio, né? Já Além de descontar 300 reais do seu salário Você ainda assina a divertência E se acontecer de novo Em uns 3 meses Né? No período de 6 meses Aí É suspensão Então aí Eu travo ele aqui Pronto Eu travei Tô sem acelerar aqui Travei nos 90 Pegar um planozinho assim Ele vai Mas chegou aqui Eu já destravo Já jogo o VEB aqui Aí ele já destrava E aí eu tenho um controle Aqui no acelerador Que quando Subiu Subiu O ladeirão Já tiro o pé do acelerador Desliga o VEB Ele Já pega o declive E vai voltar A velocidade De 90 Sem precisar O acelerador Entendeu? Aqui eu puxo o VEB No terceiro estágio Ele reduz Pra décima primeira E segura bastante Aí aqui eu já Travo nos 90 Ele sobe nos 90 Deu uma aceleradinha Mais até 93 Ele consegue subir Com 90 Chegou perto Até acabar Desligo Estiro o pé E desligo O piloto automático E desligo o VEB Que aí ele vai no neutro Aí ó Vai descer Aí vai voltar Os 90 Entendeu? Pessoal E assim eu faço Aí gera Bastante economia Desse jeito Consigo fazer Bastante Beleza? Pessoal Então é isso aí Esse aqui é o nosso Spring X Eu falei pra vocês Nesses aqui São encomendas Que a gente Transporta De rodoviária Para rodoviária A Cantella Quer dizer Na verdade É a princesa dos campos Mas a Cantella Também faz No caso Essa encomenda Que ela A gente pegou Em Cascavel Na rodoviária Mesmo E vamos deixar Na rodoviária De Humuarama No caso Aqui não tem Comissão pra nós Pra motorista E já As nossas encomendas Que a gente Carrega mesmo No bagageiro Tem uma comissão Pra motorista Beleza Pessoal Mas aqui Hoje Saí de Cascavel Pessoal Tava Temporal Medom Nossa Muito Muito Vento Muita Árvore No chão Se dá Toda essa Energia Praticamente Complicada A saída De hoje Vamos fazer Uma ultrapassagem Aqui Pra vocês Verem Eu tinha um parceiro Porque ele se incomodava Muito Quando eu ligava A seta Aqui Eu deixava A seta Ligada Nossa Ele se incomodava Demais Ele trabalha Na dupla Comigo Trabalhou um tempo Só um período Ele fala Você gosta Muito de seta Eu não sei Se eu estou errado Eu não sei Se eu estou errado Eu não sei Se eu estou certo Acredito que errado Eu não esteja não Mas pelo menos Estou fazendo O que eu acho Ser certo Porque assim Eu penso assim Até porque Acontece até Com a gente Aqui Eu estou atrás Desse carro Aqui Estou atrás Desse carro Eu não E ele está Eu encostei Atrás dele Aqui Não sei Quem está Na frente Dele Se tem um carro Pequeno Se tem outro Carro grande Aqui Tratou uns problemas Aqui nessa estrada 10 km por hora E é foda Então Ele está Na frente De outro carro Encostei aqui A gente não tem visão Que está na frente dele E aí De repente Abriu a faixa Aqui Quando eu vou O cara Joga a seta E vai na hora Aí Complica Para os dois Então eu penso Assim Se eu estou aqui Com a seta ligada Aí tem um carro Pequeno lá Atrás de mim Ele está vendo Que eu estou querendo Ultrapassar Ele está vendo Que eu estou querendo Ultrapassar E às vezes E às vezes Você dá uma fechada No cara Acontece muito O cara está ali Atrás de você E Vai botar Para ultrapassar E você vai Aqui eu já não vou Aqui eu já não vou Porque Desliguei a seta Eu não vou Tem um carrinho ali Atrás de mim Se ele quiser Você vê que é uma descida Grande aqui Mas o Weber Está segurando Seu pé no freio Ele vai até 94 Até 95 Ele vai Mas ele segura bem Também está maneiro O carro Mas se eu está Para ultrapassar Assim eu não vou Porque Estou vendo Que os caras Estão descendo No gás Então Nem adianta ir Porque se for É só para Perder o prêmio Então se eu descer Ele desce Com 90 Complica a vida Do cidadão Vou tentar fazer Essa ultrapassagem Aqui para a gente Serrar o vídeo Para ficar muito grande Porque esse trecho Aqui é meio complicado De ultrapassar Porque é muita descida Subida e descida E essa descida Assim não está Para ultrapassar Porque os caras Tendo sempre um pouco A distância Não deve estar Muito colado Para não O bom é que a gente Roda no trecho Todo dia Que a gente já sabe Os lugares Que vai dar Para ultrapassar Se não dá Então a gente já sabe Com bastante antecedência Tem um carrinho Ali já atrás de mim Eu estou esperando Aqui na hora Que chegar ali Naquele Tem outra curva ali Que é bem certinha Para ultrapassar E aí Esse trecho aqui é ruim, é muito ruim de ultrapassar.